Não, calma, a campanha é importante do Ministério da Saúde. Bacana. Ali você viu o Marcelo Lomba e aí você viu o Cássio. Dois grandes goleiros, hein? O Lomba numa fase excepcional. Tudo ok, vai autorizar. Pablo Alves e começa a rolar a emoção no campo da Band. Começa pra você Bahia e Corinthians com um jeito Band sempre mais gostoso. O passe feito pelo Fábio Santos, que já girou com o Paulo André. Do outro lado, o Alassi. O Alassi que jogou muito tempo no Vitória. O principal adversário do Bahia jogou de 2006 até 2010. A recuperação de bola do Bahia. Fabinho faz o giro, faz o toque atrás. Já começou também no Morumbi, São Paulo e Flamengo. Estamos de olho em tudo que tá rolando nesta rodada. Vai se mandando o Zé Roberto. Tentou a abertura aqui do outro lado. Não tinha ninguém. E é posse de bola para o Corinthians com o goleiro Castro. Tá aí o Zé Roberto reclamando. Poxa, passa alguém. Só que ele não olhou, fez o passe pra ninguém. E você vai conversando com a gente através da internet. Nossa sala de bate-papo já está aberta. E como sempre bombando. Band.com.br BarraFutebol2012 Mande a sua pergunta para o Neto. Já já tem o comentarista online. Ali corre atrás da bola o Helder. Quem fica com ela é o Alessandro. Já fez o toque à frente. O Avini chegou antecipando. E fez o corte. E a bola vai ficando com o Alessandro. É ele quem vai para a cobrança do arremesso lateral. É Avini, não Avini. Alessandro vem para a sua sexta partida neste campeonato brasileiro. Vai para a movimentação da bola. Fez o toque à frente buscando o Douglas. Outra vez Alessandro. Douglas. Alessandro. O jogo é lá pela direita. Ela sai pela linha lateral. O Avini vai para a cobrança do arremesso. Pedindo um pouco mais à frente o Magno. Magno que tem 24 anos de idade. Uma passagem pelo Vasco. E agora tem a condição titular com tantos esfalques que tem a equipe do Bahia. Souza, Ciro, Lulinha, Mancini, Cleberson, Gabriel. Dentre eles. A bola no campo do Bahia. A recuperação do Ralf. Já fez o toque para o Paulinho. Passa errado. Agradeceu o Fabinho. Olha só a marcação do Corinthians. Sempre muito forte. Olha o que tem de jogador com a camisa preta. E uma coisa interessante. Quem joga de atacante do lado direito é o Danilo. E aí o Romarinho do lado esquerdo. E o Jorge Henrique fazendo aquela função de marcar como o Hermerson faz muito bem. E o Hermerson e o Chicão, sem dúvida nenhuma, são duas ausências. Que prejudica muito o esquema tático. E o padrão de jogo do Corinthians. E o atacante é o Danilo. E você viu ali, roubando a bola, o Paulinho. O toque atrás. A bola vai ficando com o Paulo André. Que já faz a ligação aqui do outro lado com o Fábio Santos. Vai para a sua oitava partida neste Campeonato Brasileiro, o Fábio Santos. Olha o Douglas. Recebeu a falta. Entrou duro por trás. O Fael. O Fael é aquele mesmo que jogou no Atlético Paranaense. Jogou no Goiás. Jogou no Botafogo. Chegou no ano passado com a equipe do Bahia. Se identificou com a torcida. Vai se mandando. Romarinho está na área. Bateu para o gol para a defesa do Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba. Aquele que jogou no Flamengo de 2001 a 2011. Chegou no ano passado para o Bahia. Tem 11 jogos nesse campeonato. Tomou 17 gols. Mas vive uma fase fantástica. Agora o Romarinho é folgado. Dá para perceber que ele é um jogador que vai para cima. Muitas vezes pode até levantar a cabeça para fazer um dois. Como poderia ter feito ali. Mas é um jogador ousado. Vai para cima para tentar fazer o gol. É finalizador. É itilheiro. Olha o Paulinho aí. Faz a ligação à frente com o Jorge Henrique. Não teve domínio. Aveni. Esse aí é o Magno. Faz o giro. Arthur diz que foi falta. Acaba marcando a falta. O Corinthians comete 17 faltas por jogo. Enquanto que o Bahia 18. E esse o Tite. Em duas passagens pelo time do Corinthians. 50 anos de idade. Primeira passagem foi em 2004, 2005. E é técnico desde 2010. E é técnico desde 2010. Dani Moraes. Tite. O Dani que é neto do grande Valdir de Moraes. E a jogadora internacional está emprestada. Olha o Danilo aí. Mais atrás com o Ralf. Danilo. O Marinho pediu. Ia tentar um chute. O Danilo. Foi desarmado. O que apareceu foi o Fael para fazer o corte. Ele quem recebe. Já faz o lançamento aqui do outro lado. Buscava a frente. Buscava o Zé Roberto. Não teve o domínio. Alessandro. Agora tem. Jorge Henrique. Segura a bola o Jorge Henrique. Tenta limpar a jogada. Colocou na frente. Chamou a falta. Romarinho. O árbitro diz que está valendo. A tentativa do Douglas. Fica fácil demais para o Marcelo Lomba. Olho na tela. Olho na band. Chevrolet Spin. O seu carro para curtir com todo mundo. Romarinho sentiu, hein? Está caído ali o Romarinho. Agora ele não deu falta em cima do Jorge Henrique. Jorge Henrique sofreu a falta e depois não teve a vantagem. Está aí a chegada do Tite. Pisa no tornozeiro do Romarinho. Foram duas faltas que o árbitro não quis dar. Olha aí. Ele pisa. A falta aí do... Olha, o Fael faz a falta em cima do Jorge Henrique. Ele deu a vantagem. E na vantagem o Romarinho sofreu a falta. Ô, Pablo. Pablo. Você está de brincadeira. O Pablo marca em média 38 vírgula faltas por jogo. E mostra 6,7 cartões amarelos. A média do Campeonato Brasileiro até agora 37 faltas por partida e 4,6 cartões amarelos. Sustenta a marcação. Foi isso que gritou o Tite ali. Marcar não dá mole para a equipe do Bahia. Principalmente para o Júnior, quando ele sai para receber essa bola. Sustentar o que? O Ralf. Vê se o Ralf perde uma jogada. E desarma quase todas. De 100%. 98 ele desarma. É um baita de um volante. Um dos melhores na posição está aí o Caio Júnior na tela da bunda. E o Gil Bahia na cobrança do arremesso lateral. Vai tentando lá na frente o Júnior. Acabou caindo o Zé Roberto. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Corinthians. De segunda a sexta, sempre a partir das 11h15 da manhã, a Renata Pan comanda o jogo aberto aqui na Band. Juliana Guimarães. A gente viu o Gil Bahia aqui agora há pouco. E ele é uma aposta do Caio, viu? O garoto veio da base. Esse é o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro que o Bahia joga com dois laterais de origem. Vinha improvisando volantes. Foi um problema que o Falcão enfrentou. Danilo coloca à frente. Ih, sentiu ali o camisa 13. O Gil Bahia. Está sentindo muito, hein? A Caio, a gente falava dele agora. E sente o Gil Bahia. A hora que ele girou, sabe? A hora que a bola foi jogada para o Romarinho. A hora que ele... Está aí o lance. Para mim, pênalti do Ralf em cima do Zé Roberto. Tanto é que eu pedi para o Tocha mostrar de volta. Porque a bola já estava em jogo quando o Gil Bahia meteu a bola na área. O Ralf faz a falta dentro da área. Fez a falta dentro da área. A bola em movimento, pênalti. Que o árbitro não deu em cima do Zé Roberto. Aí você vê mais uma vez o Tite. Olha o lance aí. Olha, ele colocou ali o joelho, né? O joelho na passagem do Zé Roberto. O olho da Band não perde absolutamente nada. Parece que já está recuperado o Gil Bahia. Olho na tela. Olho na Band. Sky. A maior quantidade de canais HD do Brasil. Lomba bate para frente. É bacana ter você aqui na Band. Jogo fundamental para as pretensões do Corinthians e também do Bahia. O campeonato começa a se afunilar. E você vai curtindo tudo na Band. O passo foi feito pelo Fabinho. Helder. Magno. Coloca a bola mais atrás. Quem fica com ela é o Fael. Segura o Fael. Faz o lançamento lá do outro lado. Vem para fazer a cobertura um alas. Colocando pela linha lateral. O arremesso pertence ao Bahia. A Bahia em casa tem aproveitamento de 33%. Seis pontos. Foram seis partidas em casa. Uma vitória, três empates e duas derrotas. A cobrança do Avni. Levantando para o Júnior. Quem tirou de cabeça foi o Wallace. Mais um arremesso para o Bahia. É o Avni quem vai cobrar. O árbitro Pablo diz a posição correta. Vai colocar essa bola na área. Preferiu não. Fez uma cena danada e atrasou com o Tite. O Tite tem 24 anos de idade. É do Internacional. Estava emprestado ao Vasco e agora ao Bahia. Foi titular do Vasco em algumas partidas. Mais um arremesso para a equipe do Bahia. Diga lá, Juliana. O Tite, na verdade, conseguiu quebrar o vínculo dele com o Internacional. E agora ele é atleta do Bahia até 2014. Assinou por três anos. Ok. Essa informação, então, retificando da Juliana. Vem de novo o time do Bahia. Vai tocando a bola. Fael. Zé Roberto. Chama atenção de novo da marcação do Corinthians. Olha o que tem de jogador com a camisa preta. Só que ganhou o Magno. Vai para cima da marcação. Colocou na frente. Vem para a cobertura. O Alassie. Tive a impressão que essa bola tocou no Magno. Sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Corinthians. Como é que está o Tite no banco do Corinthians, hein, Fernando? Como sempre, na beira do gramado, agitado. A cada lance, ele volta, conversa com os jogadores ou seus assistentes. Está tentando ajeitar o tiro. Olha a galera do Corinthians aí. E nesta quarta-feira tem Copa Sul-Americana, hein. Começando nesta quarta-feira aqui na Band, porque já tivemos alguns jogos fora do Brasil na semana que passou. Quarta-feira tem Copa Sul-Americana na terra da Band. Palmeiras e Botafogo, grande clássico. E o Bahia, que vai receber a equipe do São Paulo. Tudo isso ao vivo a partir de 20 para as 10 da noite, logo após o pré-jogo. Olha o Douglas. O Tite ali na marcação. Douglas. A bola recuada. Esse é Fael. Júnior. Boa a bola do Júnior, hein. Está pedindo aqui do outro lado o Zé Roberto. Avni. Para o Júnior. Recebeu. Vai bater para o gol. A bola bateu na zaga. Chega o Zé Roberto. Ela vai pela linha de fundo. O Wallace chegou ali. A bola batendo, só que já subiu a bandeira. Mostrando impedimento. Uma boa jogada do Bahia, hein. Olha como chegou ali o Wallace. E a bola saindo pela linha de fundo. Pegou impedimento. Vamos ver se estava. Estava, né, Neto? É, o Zé Roberto, no momento que ele bate o Júnior, né, de uma maneira inteligente, o bandeira já dá o impedimento do Zé Roberto. Está aí todo mundo vibrando, tentando. Mas o Zé Roberto estava à frente. O Wallace fez uma jogada inteligente. Ele pulou no momento que o Júnior recebeu essa bola para jogar. O time do Corinthians bem postado, né, ali na sua defesa. Mas com dificuldades para sair em velocidade. O que deveria fazer um pouco mais. Mas a gente entende o calor também, Tel. Porque não está fácil correr num calor desse aí para o Coaçu. Ali o Gil Bahia. abrindo a bola para o Zé Roberto. Ele segura. Parte para cima do Fábio Santos. Dá um tapinha atrás. A tentativa era com o Fabinho. Não teve domínio. Tel. Diga lá. E olha, 10 minutos de jogo já passado e continua chegando gente. A galera esticou a praia. É a expectativa de um clube de cerca de 30 mil pessoas. Já que foram vendidos antecipadamente 22 mil ingressos. Quase que essa bola passou. Ia ficar para o Júnior. Chegava por ali o Danilo. É arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Olho na tela. Olho na bande. Loteria instantânea da Caixa. Raspou, achou, ganhou. Hoje às 8 da noite. A garotada vai colocar Marcelo Adnei e Dani Calabresa na berlinda. Conversa de gente grande. A apresentação do Marcelo Taz. Venha se divertir aqui na bande. E na sequência tem pânico na bande. Vai tentando ali pelo meio o Paulinho. Chegou primeiro o Fael. Deu um sutão. O Avni corre atrás da bola. Como também o Jorge Henrique. Melhor para o Avni. Esse é Alessandro. Paulinho. Segurou, levantou a cabeça. E abre o jogo aqui na esquerda. Fábio Santos. Já dá um tapinha para o Danilo. Vai se mexendo bastante o Danilo. Douglas. Ajeitou de cabeça para o Ralf. O toque de primeira buscando o Alessandro. Tem espaço, Alessandro. Levantou a cabeça. Vai pintar no cruzamento. A bola acabou batendo no Magno. Olha a sobra do Ralf. Pegou um mal demais. Vai voltando com seu cabelo estiloso o Ralf. É, mas essa jogada, principalmente como você inverte do lado esquerdo para o lado direito, o que acontece? Você pega o lateral ou os alas. Está aí o Tite chutando a bola junto com o Fábio ali também. Chutando essa bola junto com o Ralf. Quando você inverte essa jogada e você pega o lateral sozinho, num momento como esse, o Alessandro errou. O que ele deveria fazer? Enfrentar o Magno um a um. Vibra o cara. O cara já está dentro da área. O que ele deveria fazer? Enfrentar o cara. Vai para cima do Magno. Mete essa bola do outro lado e vai dentro da área. Fica mais próximo do gol. Não meter essa bola como ele chutou. E aí a bola bater no Magno. Olha a galera do Bahia fazendo a festa no estádio de Petuaçu. Esse estádio foi construído em 1979. Passou por uma grande reforma recentemente. Tem capacidade para cerca de 32 mil torcedores. Douglas. Alessandro. Douglas. O Júnior vem para ajudar a marcação. Se quiser tem o Paulinho. Preferiu abrir o jogo na esquerda mais uma vez com o Fábio Santos. Que está tendo liberdade. Aí está pedindo o Tite. Vem para cima. Vem para cima. Romarinho. Romarinho quer ser danadinho, hein? Danilo. Deixou a bola passar. Boa jogada do Paulinho. Vai bater para o gol. Pegou mal demais. E ela sai pela linha de fundo. Olho na tela. Olho na bande. Casas Bahia. O time da dedicação total. Na próxima quinta-feira, a partir das 10 da noite, os candidatos à prefeitura confrontam suas ideias no primeiro debate da campanha. Você sabe, eleições 2012 é aqui na Band. Paulinho. Tentando o lançamento para o Danilo. Não tem bola perdida para o Danilo, não, hein? Mas foi bem o giro. Fez o giro com personalidade. A bola acabou tocando no Fábio Santos e saiu pela linha lateral. E essa jogada que o time do Bahia consegue dominar essa bola, o Fabinho e o Fael, tem que o máximo possível meter essa bola para o Hélder e para o Magno. Para que os dois possam chegar, principalmente com o Júnior e o José Roberto. Se não, fica muito fácil para o Corinthians. Porque os dois volantes do Corinthians já chegou. O Ralf uma vez e o Paulinho para chutar. Foram duas chances que o Corinthians teve com dois volantes. Ali a tentativa acabou caindo o Júnior. E foi mão. Foi mão. O Hábio acabou marcando mão do Júnior. O Júnior já passou por 15 times. Olha só os países que o homem já jogou. França, Bélgica, Espanha, Inglaterra, Dinamarca e Suécia. Quase que deu uma volta ao mundo jogando bola. Em 36 anos de idade, é a nona partida neste Campeonato Brasileiro do Júnior. Apareceu bastante naquela campanha do Vitória na Copa do Brasil. Quando acabou perdendo o título Vitória para o Santos. Danilo. Passou pelo Ralf. Passou pelo Júnior. Voltou para o Ralf. Alessandro. Dá um tapinha à frente. Boa jogada do Jorge Henrique. Recebeu o Jorge Henrique. Limpou o João. Entrada dura em cima dele. Entrada dura do Avner. Pode até não ter acertado o Jorge Henrique. Mas se pega, meu amigo. Vamos ver o lance de novo. Olha, escantei. Olha que entrada dura. Acabou acertando a bola. Mas ali foi para pegar o que tinha na frente. Mas a jogada forte da equipe do Corinthians está sendo pelo lado direito. Quando o Ralf inverta essa bola para o Alessandro. Aí vem o Jorge Henrique fazendo um dois. Quem tem que aparecer nesse jogo é o Douglas, que está sumido. Vamos para a cobrança do escanteio. Daí a preocupação. Você vê a imagem do Marcelo Lomba. Vamos para a cobrança do escanteio. Bola fechada no primeiro pau. A tentativa de cabeça foi do Paulo André. E já tem comentarista online. A galera que vai entrando no band.com.br. Barra Futebol 2012. Vamos ao comentarista online. É o Tico Azevedo de Promissão aqui em São Paulo. Neto, o atacante guerreiro. Terá que esperar um pouco para ser titular na equipe do Corinthians? Olha, Tico Azevedo de grande promissão. Está aí o banco de reserva. Está aí o Paolo Guerreiro, com a sua tatuagem na orelha. Com o seu cabelo lindo, maravilhoso. Fez as unhas também. A cutícula está ali. Faz até as unhas. O que é legal. Fica bonito. Falar a verdade, eu acho que ele veio para ser titular. Ele não pode contratar um jogador tão caro como esse. Um jogador de seleção. Que veio da Alemanha para ser reserva, né? Agora tem que ter o entendimento do Tite no esquema tático. Pelo aquilo que a gente percebeu hoje, ele vai ter que lutar muito para ser titular. Porque o Tite não quer um centravante fixo, não. Deve entrar no segundo tempo. E eu estou com um sintoma de que se entrar vai apontar, hein? É bom jogador. Não é bobo, não. Tem personalidade e é bom jogador. Magno levantando a bola. Olha o toque de cabeça feito pelo Fábio Santos. Em 2006, o Bayern contratou ele por 2 milhões e meio de euros. Agora o Corinthians contratou. O Hamburgo contratou ele junto ao Bayern por 2 milhões e meio de euros. Agora o Corinthians contratou junto ao Hamburgo por 3 milhões e meio de euros. Olho na tela. Olho na Band. Oi, a operadora mais completa do Brasil. Não importa o que aconteça, eles estão sempre atrás da notícia. Sem nunca esquecer o bom humor. Amanhã, a partir de 10h40 da noite, não perca o CQC. Custe o que custar aqui na Band. Está ali o Caio Júnior conversando com o Avni. Diga lá, Fernando Fernandes. Vocês estavam falando da coerência do Tite, da forma dele conduzir o time. Tem um jogador nessa equipe do Corinthians, o Ralf, que nunca ficou de fora. Ele nunca foi reserva no time do Corinthians. De todos que estão aí, que foram campeões, todos já sentaram no banco. O Ralf nunca. E um detalhe, volante de marcação, o cara que chega junto, nunca foi expulso. É raro. É, o Ralf realmente é um jogador que vai na bola, né? Marca muito, mas sempre na bola. Olha o Caio Júnior ali, vermelho. Caio Júnior, 46 anos de idade. Foi meia, né? Jogou de 85 a 99. É o terceiro time dele em 2012. Passou pelo Grêmio, pelo Al Jazeera, nos Emirados Árabes. E agora está na equipe do Bahia. Agora sim, Juliana Guimarães. O Avini está ali no cantinho, terminando de receber atendimento. Uma cena curiosa. Ele e o Hélder, jogadores do mesmo time, acabaram se batendo, se chocando, caíram no chão. Por isso o jogo ficou parado. Vamos para a cobrança do arremesso do Fábio Santos. Fael. A falta está marcada. A falta pertence ao time do Corinthians. 0 a 0, Bahia e Corinthians. Passamos de 20 minutos desse primeiro tempo. Vai para a cobrança o Fábio Santos. Vai inverter tudo. Coloca a bola lá do outro lado. O corte é feito pelo Avini. Na sobra o Fael. De cabeça o Fabinho. A recuperação do Corinthians. De novo o Avini. Tirou errado. Douglas. Segurou. Passou o Alessandro. Quis. Vai colocar na área. Fez o toque no meio. Chegou. Batendo o Romarinho. Fraco. Para a defesa do Marcelo Lomba. Antecipação muito boa do Alassie. Chega por ali o Douglas. Não achou nada o Douglas. Você vê a dificuldade que o Bahia tem para sair jogando. Como recupera a bola o Corinthians. Né, Theo? Esse estilo de marcação do Corinthians é muito bom. Se tem fôlego, meu amigo. Dá trabalho. Agora quem dá trabalho é o Bahia. Boa bola do Magno. Já fez a abertura do outro lado. Júnior. Vai para cima do Alassie. Chegou o Alassie. Colocando pela linha de fundo. É esse canteio para o Bahia. E numa jogada como essa, o Alassie cobriu muito bem ali o lado direito do Alexandre. É que o Júnior não é centroavante de área. Não tem velocidade. Por isso que ele jogou nesses países todos. Olha que os caras viram que ele não tinha velocidade, velho. É morto. Os últimos times dele no Brasil. Vitória-Ceará chegando agora no Bahia. Vamos para a cobrança do escanteio. Olha lá no fundo a torcida do Corinthians. Como tem gente. Mas dentro da área aqui, dessa área aí, ele é bom jogador, Theo. Ele é fazedor de gols. Ali o Guderão Cássio. 25 anos. 1,95 de altura. 8 jogos, 8 gols neste Campeonato Brasileiro. A Avni vai para a cobrança. Bola no primeiro pau. Será que vai ter sobra? Não tem. Afasta o time do Corinthians. Não tem ninguém por aí. Só o goleiro Marcelo Lomba. É o começar de novo no Bahia. Esporte 0, Atlético 0. São Paulo 0, Flamengo 0. Fluminense 0, Atlético Mineiro 0. São jogos em andamento. Por enquanto a rede não balançou nesse domingo. No Campeonato Brasileiro. Estamos de olho em tudo de Fluminense, Atlético Mineiro. E também em tudo de São Paulo e Flamengo. E aí a falta do Zé Roberto em cima do Paulinho. Danilo. Ralf. Boa bola, hein? Fábio Santos. Matou no peito. Encarou a marcação. Foi bem o Gil Bahia. Mas uma boa partida o garoto Gil Bahia. Esse é o Júnior. A tentativa à frente com o Zé Roberto. Nas costas dele. Você vê que é legal a defesa do Corinthians. Toda vez que o Júnior sai da área. Vem fazer aqui um compacto. Ou ficar junto com o meio campo da equipe do Bahia. O Paulo André está em cima. Do outro lado a mesma coisa com o Alisson. A defesa do Corinthians não fica lá atrás. Com o bumbum lá atrás. Junto com o Cássio. Sai para ficar um time bem compacto. Defesa, meio campo e ataque. Por isso o time do Corinthians marca muito. E aí o assistente. O Márcio Santiago. Falando ali com o Fábio Santos. E deu um recado também para o Caio. E aí chega lá o árbitro. O Pablo Alves. Chama o Ralf. Chama o Zé Roberto. E aquela história. Vamos ficar na boa. Vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Olho na tela. Olho na bande. Nova skin. Cerveja com um é cervejão. Logo depois de Bahia e Corinthians. Você vai ficar com o terceiro tempo na apresentação do Milton Neves. Na sequência, tem conversa de gente grande com o Marcelo Taz. E na sequência, às nove da noite. Pânico na bande. Gil Bahia. Passegado agora. A recuperação do Corinthians já no campo do Bahia. Chega por baixo o Gil para fazer o corte. Torcedor. Está gostando do Gil Bahia. Está ficando doce, doce na boca do torcedor do Bahia. Muito doce o Gil Bahia e o Ave. Os dois deveriam chegar mais na linha de fundo. Até porque, como você joga com o Zé Roberto e com o Júnior. Tem que chegar na linha de fundo para fazer os cruzamentos. Quem domina o jogo até agora é o Corinthians. Jorge Henrique. Na jogada individual. Chegou para fazer o corte. O Tite. Paulo André. De cabeça para o Alas. Chega junto dele o Júnior. Paulinho ali. Ajudando. Chega o Alessandro. Ganha remenso lateral. Uma equipe do Corinthians. Passamos de vinte e quatro minutos. Neste primeiro tempo. Jogo disputado. Jogo pegado. As duas equipes precisando da vitória. O Corinthians tentando continuar essa arrancada junto ao G4. Tentando mostrar que realmente vai brigar para mais um título neste ano. Por mais um título neste ano. Fábio Santos. Estamos de olho também em tudo de São Paulo e Flamengo. A volta do Rogério Senna aqui para São Paulo. Olha o Romarinho. Não deu vantagem ao árbitro. De uma maneira equivocada o árbitro. O Fael faz a falta em cima do Fábio Santos. E o Romarinho sai em velocidade. Olha só. O cotovelo bate no pescoço do Fael. Tanto é que ele já cai no chão. É óbvio que ele cai no chão, né? Falar a verdade. E aí deveria dar sequência com o Romarinho que partiu para cima do zagueiro. Ô Pablo. Não pode, Pablo. Dar sequência para a jogada. Tá aí o Fael. 30 anos de idade. 1,82. É o 12º jogo dele neste campeonato brasileiro. Tem dois gols marcados. Como é que anda o Caio Júnior no banco do Bahia, hein, Juliana? Tá aqui se movimentando muito. O Theo, ele roda. Vai de um lado para o outro. O Neto já disse aí que o Arvin e o Gil têm que apoiar mais. E o Caio já percebeu isso. Tá gritando muito o Gil aqui. Toda vez que o Bahia sobe, ele fala, vem Gil, vem Gil. Tá aqui meio nervoso. Vamos para a cobrança. Tá aí, ó. O Caio Júnior. Mas não é muito o estilo dele, não. Vamos para a cobrança da falta. Douglas vai para a cobrança. Tá perto da bola ali. O Romarinho sendo marcado pelo Magno. Bola levantada! Passou por todo mundo. Não acreditou o Jorge Henrique, mas é escanteio para o Corinthians. Se ele tivesse acreditado, olha, não deu para ver agora aí. Se ele tivesse acreditado, ele poderia ter feito o gol. Aí você vê o Pablo falando com o Júnior. É escanteio. Marcelo Lomba preocupado. Claro, dentro da pequena área. Chega o Júnior para fazer o primeiro pau junto com o Gil Bahia. A bola levantada. Quem tirou de cabeça foi o Fabinho. Esse é o Avni. Já dá um tapa. Buscando lá do outro lado. Zé Roberto. Magno. Chegou na cobertura o Alessandro. Mas a sobra de bola vai ficar com quem? Olha onde está o Fábio Santos. Só saiu aqui da esquerda. Foi lá na direita na cobertura. Ele, Avni e Fabinho. Não tem espaço para trabalhar essa bola. O Avni faz a proteção. Tenta a jogada de linha de fundo. E ganha um escanteio. Lutou, lutou, lutou. E ganhou o escanteio. Fica reclamando que foi puxado. Puxãozinho, né? Mas foi um puxão. Os dois laterais ali na luta pela bola. Quem colocou pela linha de fundo foi o Alessandro. O Marinho fica no primeiro pau. Também o Alessandro. Esse é o Fael, ó. No detalhe para você. Vai passando por ali também o Dani Moraes. Tem 1,88 de altura. O Tite, 1,89. A bola levantada passa por todo mundo. Esses jogadores brasileiros não sabem bater escanteio, né? É impressionante a falta de qualidade. Vai todo mundo, né? Até o Pejoca estava lá de centroavante. E o cara é o terceiro escanteio que o cara bate. O primeiro bateu, o Avni bateu no primeiro pau no chão. O segundo meteu lá no terceiro homem. E agora toma o contra-ataque aí com o Jorge Henrique. Jorge Henrique para o Romarinho. Recebe o Romarinho. Boa bola. É para o Douglas. Olha o Danilo. Vai chegando o Danilo. Tentou a batida para a defesa do Marcelo Lomba. Uma ótima jogada consciente do ataque do Corinthians. E uma grande defesa do Marcelo Lomba. E principalmente a triangulação. O Douglas foi muito humilde. Se fosse eu, eu teria parado a bola e batido na diagonal. Mas ele como é articulador. Está impedido o Zé Roberto. Está impedido. E como o Douglas é um cara que passa muito mais a bola, deixa muito mais os seus companheiros na cara do gol, ele deixou o Danilo. O Danilo corre. Pode ver, ó. Se sou eu, eu domino e vou para cima. Ele meteu para o Danilo. Só que meteu um pouco aberta, né, Théo? Se mete um pouco mais fechado, ele faria o gol. Exatamente. Com um pouco mais à frente, ó. A intenção dele é para colocar para o Danilo chegar batendo. Diga lá, Fernando. Situação mais confortável para o Marcelo Lomba. Sombra agora no seu gol. Ao contrário do que acontece com o Castro. Está ali protegendo os olhos. Danilo. Roubou essa bola. Fez a proteção. Fábio. Mais atrás para o Douglas. Danilo. Passou o Douglas. Recebeu o Douglas. Aperta a marcação do Bahia. Outra vez o Fábio. Se quiser, tem o Danilo um pouquinho mais atrás. Prefere o toque para o Douglas. Tentou de primeira para o Romarinho. Quem tirou de cabeça foi o Dani Moraes. Toda segunda bola é do Corinthians. Esse é o grande problema da equipe do Bahia, que deixa o Corinthians pegar essa bola e continuar jogando. Aí joga do lado esquerdo, joga do lado direito. Tem mais posse de bola e ataca mais o Corinthians. Não teve nenhum lance Luks Collor ainda, né? O grande lance foi esse do Danilo. Mas quem toma conta do jogo é a equipe do Corinthians. Fábio Santos. Já deu tapa. Buscando o Danilo. Era o Douglas quem estava por ali. Aí sim o Danilo. Chega na marcação o Gil Bahia. É impressionante como morde a bola, como sempre quer a bola o time do Corinthians. Tentativa na frente. Era com o Jorge Henrique. O Avni veio na cobertura para roubar essa bola. Paulo André ganhando o Júnior. Fábio Santos. Romarinho. Vai para jogar individual Romarinho. Partiu para cima. Fez o giro. Levantou a cabeça. Batida de fora. Um tapinha do Marcelo Lomba. É escanteio para o Corinthians. A bola já tinha ido para fora. Pelo menos na minha visão daqui, né? Na hora que ele vai, poderia meter para o outro lado. A bola é... Mas está certo o goleirão de fazer a defesa, espalmar, jogar essa bola para escanteio. O Corinthians muito bem. Uma esmatação do Danilo, do Douglas. Paulo André não perdeu uma bola. E o Romarinho, que é um jogador que toda vez que pega a bola, parte para cima para fazer o gol. Às vezes, deveria levantar a cabeça para meter o companheiro que está em melhores condições para fazer o gol. Vamos para a cobrança do escanteio para o Corinthians. Você vê o Paulo André, você vê também o Danilo. Danilo que é um artilheiro dessa equipe. Com quatro gols. É o Douglas quem vai para a cobrança. Levantando a bola o Douglas. Bom levantamento. Chega o Danilo. O Tite para tirar de cabeça. Fábio Santos. Jorge Henrique. Já coloca na área. Não tinha ninguém por ali. Olho na tela. Olho na Band. Petrobras. O desafio é a nossa energia. E quarta-feira tem Copa Sul-Americana na tela da Band. Palmeiras e Botafogo. E Bahia e São Paulo. Ao vivo. A partir de 20 para as 10 da noite. Logo após o pré-jogo. Aí, ó. Disse o Fernando Fernandes com relação ao sol. Você viu ali a proteção do Cássio, Juliana. Pois é. O Caio está muito nervoso aqui. Eu acho que ele está ouvindo o Neto. Ele falou. Está muito difícil. A gente não ganha uma segunda bola. Conhece. Conhece. Conhece o Caio. Claro, conhece o nosso craque Neto. Jorge Henrique. Está na sua quinta partida nesse campeonato brasileiro. Paulinho. Segura a bola. Faz a ligação aqui do outro lado. Esse é Fábio Santos. Dominou bonito. Já fez o toque no meio. Que fase, né? Vive o Danilo. Fábio Santos. Vai para cima. Aperta a marcação. Dani Moraes. Ganhou a segunda bola agora. Magno. Hélder. Chamando o Júnior. Ele e o Alassi. Eram companheiros na equipe do Vitória. Quando os dois jogavam, claro, no Vitória. Agora, se a equipe do Bahia roubar essa bola do Corinthians, o que é muito difícil, e meter o Júnior em velocidade, é brincadeira, né? A bola em velocidade tem que ser para o Zé Roberto. Para o Júnior, a bola tem que ser tocada no pé dele, porque ele não tem velocidade. Ele é bom de cabeça. Ele é bom quando essa bola é colocada para ele. Ele bate muito bem com a perna esquerda. Agora, velocidade, meu irmão. Porra. Está de brincadeira, né? Aí o companheiro quer arrebentar com o outro, né? Mete a bola para ele no fundo, que ele não vai ganhar mesmo. Vamos colocar o outro que está na reserva. Paulinho para o Alessandro. Daqui a pouquinho vamos para o lance Lux. Colum desse primeiro tempo. Jorge Henrique Bonito. Para o Romarinho. Acompanha o Dani. A bola mais atrás para o Paulinho. Tem o Douglas se mexendo por ali. Romarinho. Não tem muita opção, não. Abriu os braços, recebeu o Alessandro. Passou o Romarinho. Dois da marcação. Jorge Henrique. Alessandro. Boa jogada para o Romarinho. O toque no meio. É para o Paulinho. Encarou o Paulinho. Já fez a abertura com o Danilo. Vai passando. Vai recebendo o Fábio Santos. Chega na grande área. E ganha o escanteio. Como está tocando na bola o time do Corinthians, hein? Toca muito bem a bola. A movimentação incrível do Romarinho. Principalmente quando chega o Danilo. O Danilo invertendo essa bola. O Douglas deveria chegar um pouco mais também. E o Paulinho. Para que eles possam fazer esse gol. Essa invertida de bola da esquerda para a direita do Corinthians é sensacional. Precisa chutar mais ao gol. Coisa que não está fazendo. Olha o Tite aí, ó. Sempre conversando. E lá atrás o Guerreiro. O Peruano Guerreiro. Levantando essa bola. O corte é feito no primeiro pau. Que absurdo bater o escanteio aí. O Douglas. Tem o Danilo. Tem o Paulo André. A chegada do Oro. Jogadores altos. Tem que meter essa bola com curva no primeiro pau. Para ela entrar. Para quem está chegando para cabecear essa bola. Não pode bater o escanteio tão ridículo como esse. Não só o Douglas. Como o Ávila também já fez. Fábio Santos. Douglas. Recebe. Levanta a cabeça. Faz o toque para o Danilo. Outra vez o Fábio Santos. Só tem o Douglas por ali, ó. Chamou o Romarinho. Será que vai girar, Romarinho? Lá do outro lado. Descobriu bem, hein? Chegou o Alessandro. Jorge Henrique. A distância, o Ávila. Levantou essa bola. Vai chegando o Romarinho. Por trás tem o Danilo. Ah, ajeitou. Não chega no Fábio Santos. Zé Roberto. Assumindo o jogo, hein, Zé? Magno. Helder. Outra vez para o Magno. Veio bem na antecipação. Paulo André. Outra vez o Paulo André. Daqui a pouquinho tem um intervalo. O Bande recheado de atrações para você, hein? Como sempre. Olha a bola levantada para o Douglas. Vai correr atrás dela. Fábio. Danilo. O toque de primeira. Agora o passegado. A recuperação de bola do Bahia. Tem mais espaço para trabalhar. Zé Roberto. Segurou. Já vai chamando lá do outro lado. A passagem do Hélder. Se antecipa o Alassi. Não tem muita opção, não. Atrasa para o Cássio. Que dá um chutão para frente. Esquisito, hein? Esse é Magno. Levanta a cabeça. Para receber na frente o Magno. Tentava de novo o Júnior. Quem fez o corte foi o Fábio Santos. Mas insiste o time do Bahia. Gil Bahia. Saiu o cruzamento lá em cima do Cássio. Fica indeciso. E abre o jogo na direita com o Alessandro. O Corinthians que é o primeiro. É em média de público. 23 mil pessoas por partida. O Bahia é o quinto. 14.813 torcedores. Danilo. Romarinho. Claro que está faltando para o Corinthians. A entrada um pouco mais do Paulinho. Surpresa. Até porque a marcação é muito forte do time do Bahia. Que sai no contra-ataque jogando em casa, né? E todas as vezes que essa bola é colocada em velocidade. O Corinthians recupera a bola. Com o Fábio Santos. Ou com o Alessandro do outro lado. E o Paulo André. Que não perdeu nem o Paulo André. E nem o Wallace. Perderam uma jogada sequer. O que o Bahia tem que fazer? Segura essa bola. Toca a bola. Espera o time do Corinthians sair um pouco. E o time do Corinthians. Quando eu inverter essa bola, como inverteu agora, o meia tem que aproximar do Alessandro. O meia tem que aproximar para fazer essa triangulação. Alessandro para o Jorge Henrique. Agora é bacana o jogo que a bola não para. A bola corre para caramba. Douglas. Tentou o Romarinho. A defesa do Marcelo Lomba. Olho na tela. Olho na bande. Guaraná Antártica contagia a nova geração da seleção. No próximo domingo, de volta à temporada de velocidade aqui na Band. A uma da tarde, você vai ver a sexta etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck, direto de Cascavel, no Paraná, de volta ao circuito de velocidade brasileiro. É um autódromo totalmente reformado. E na sequência, você tem o grande prêmio de Middle High da Fórmula Indy. Hélio Castro Neves correndo em busca do título. É o vice-líder e forte pelo título. Danilo. Ralf. Olha, o Corinthians está jogando muito, hein? Mas muito mesmo, hein? Um baita de um jogo do Corinthians em termos táticos e principalmente no toque de bola. Aquilo que a gente vê no futebol europeu de 1-2, o Corinthians está fazendo, ó. Olha o Douglas de três dedos. Alessandro. E o gramado também é muito bom. Danilo. Faz a ligação com o Fábio Santos. Fábio Santos. A tentativa com o Paulinho, tentou de calcanhar para o Romarinho. Insistiu, o Romarinho. Está voltando de impedimento. Vamos ao lance Lux Collor desta primeira etapa. Aí você está vendo, ó. Foi aquela jogada de muitos passes, né? O Douglas tentando aqui o Danilo e a boa defesa do Marcelo Lomba. Este lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Collor. Lux Collor. A tinta da pintura inteligente. Rende e dura muito mais. Uma baita jogada essa do Lux Collor. O Danilo até poderia ter metido essa bola para trás. para o Romarinho fazer o gol, né? O Romarinho agora, como voltou de impedimento, pelo menos foi isso que eu percebi, né? Se ele não tivesse voltado de impedimento, o Tite deu uma pancada na panturrilha direita do Romarinho quando ele rouba a bola do Tite já dentro da área. Está sentindo o Romarinho no olho da Band. Vamos chegando aos trinta e nove minutos desse primeiro tempo. Zero Bahia, zero Corinthians. E até agora o dono da bola, para mim, é o Ralf. Olha o Danilo, ó. Limpou o primeiro e acaba recebendo a falta do Júnior. A marcação do Pablo Alves, do Espírito Santo. Trinta e seis anos de idade. É o quarto jogo dele neste Campeonato Brasileiro. Roubou bem essa bola o Avni, hein? Bota a velocidade. Esqueceu. Deu um tapinha para o Magno. Errado! O Alassie vai lá e rouba. Arremesso lateral. Avni vai para a cobrança. Tem outra bola dentro do campo. Está bravo ali o Avni. Coloca para a linha lateral a outra bola. Aí está a cobrança para o Júnior. Boa bola para o Magno. Zé Roberto tentou ajeitar para o Júnior. Chegou o Romarinho. Tem sobra. Bate o Fabinho. Sempre lutando por ela o time do Corinthians. Romarinho. Segurou, saiu da falta. E chama o Danilo, que levantou a cabeça para o lançamento. Ótima bola para o Jorge Henrique. Passou pelo Avni. Jorge Henrique. Vai passando pelo meio o Paulinho. Era para ele. Bem o Fael para fazer o corte. E essa chegada de Paulinho é incrível no momento que faz a jogada. O Romarinho vai... Vou falar tudo para você, Téo. O Romarinho vai jogar, viu? O moleque tem personalidade. Danilo. Sempre com seu estilo bonito de jogar o Danilo. Ralf. Fábio Santos. Passou o Romarinho, recebeu. Ele protege bem a bola. O garoto tem 21 anos de idade. Jogava no Bragantino. Já tem dois gols marcados neste Campeonato Brasileiro. E ele é danadinho. Esse querendo ser. Magno. Paulinho. Com falta, diz o árbitro. Daqui a pouquinho tem um intervalo do Bande que é cheado de atrações para você. Vamos saber como estão as coisas em São Paulo e Flamengo e também em Fluminense e Atlético Mineiro. Fica reclamando ali o Paulinho que não fez a falta. E o Tite no banco do Corinthians, hein? Fernando Fernandes. Está tentando acertar e deu uns cinco minutos para cá. Falando muito com a arbitragem. Está inconformado com algumas situações. Principalmente aquela falta no Romarinho. Acho que a punição teria que ter sido maior. A preocupação aqui é com o lateral do Bahia. O Gil, que está aqui de olho, levantando. Está preocupando os métricos. Mas está tudo legal com o moleque. Aí está, ó. O atendimento ao Gil Bahia. Seu segundo jogo neste Campeonato Brasileiro. Ali você viu o Caio Júnior. Falei que é o terceiro time dele nesta temporada. E é o terceiro treinador também do Bahia. Começou com o Joel Santana, com o Falcão. E agora o Caio Júnior. Fael. Fez a proteção em cima da marcação do Douglas. Abertura aqui do outro lado. Aí está o Gil Bahia. Dani Moraes. A bola levantada. Opa, tem rede balançando. Foi lá no Morumbi. Já, já vamos conferir na narração do Ulisses Costa. Magno. Olha a cobertura perfeita do Fábio Santos, Théo. E vai embora o Fábio Santos. Wallace. Outra vez o Fábio Santos. Paulinho. Toca a bola no seu campo, time do Corinthians. Diga lá. O Tite virou para o seu assistente aqui. O Cleber Xavier mandou anotar. Quero conversar com eles no intervalo. Bola longa. Em cima dessa cobertura feita pelo Fábio Santos. Devidamente anotada na prancheta. Wallace. Tite é uma figuraça, né? Anota aí. Quero conversar com eles no intervalo. Alessandro. Douglas. Paulinho. Teve sorte, mas agora não mais. E Roberto. Para o Júnior. Para o Magno. Vai passando do outro lado o Hélder. Não é agora, né, Magno? Não é agora. Deveria ter metido a bola para o Zé Roberto. Quando ele saiu em velocidade. Quando ele parou de dar o arranque. O Magno joga a bola para o Zé Roberto. E aí perdeu o contra-ataque. Ralf descolando para o Jorge Henrique. Vai passando o Alessandro, hein? Jorge Henrique vai bater. E enxão pé para a defesa do Marcelo Lomba. Essa bola ainda bateu na defesa do Bahia. Ficou mais fácil para o Lomba. Pede o time mais à frente, ó. Já deu o chutão. Você vê aí o que foi a oitava finalização do Corinthians contra uma do Bahia. Ralf. Paulinho. Alessandro. Jorge Henrique para o Alessandro. Vamos chegar aos 44 minutos nesse primeiro tempo. Tudo como começou. Zero a zero. Inverte tudo. O Alessandro. Nas costas do Fábio Santos. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Aí o Fábio Santos. O Danilo. Protege bem a bola. Viu a passagem no Ralf. Já fez o toque. Tenta limpar em cima do Fael. Ficou pedindo a falta. A bola é do Bahia. Júnior. Dá um tapinha à frente. Deixando com o Hélder. Se manda o Hélder. Vai passando o Zé Roberto. A tentativa é para ele. Chega por baixo o Paulo André. De qualquer maneira à frente. Fernando Fernandes informando que vamos a 46. Um minuto de acréscimo. Titi. Aveni. O Corinthians já recua mais. Já não é aquela marcação tão forte como a gente viu. Até a metade desse primeiro tempo. Dani. Já já a gente vai ver de quem foi o gol no Morumbi com a narração do Ulisses Costa. Titi. É só a bola parar. Não parou nesse primeiro tempo. Romarinho. Roubou. Segura. O que faltou principalmente para o Corinthians é chutar mais ao gol. Tentar fazer mais o gol. Enfiar um pouco mais o Douglas. O Douglas é mais efetivo. E bater para o gol. O Douglas não deu um chute no gol. É bom jogador. Olha aí. Fábio Santos segurou, limpou em cima do Gil. Espera a passagem do Douglas, que não passou. Que não passou. Que ficou ali na hora que ele deu o tapa para o Fábio Santos. Ele ficou. Se ele tivesse ido de encontro, tivesse um pouco mais de vontade para chegar, ele poderia até sair na cara do gol. O que faltou para o Corinthians? É chutar mais para o gol. A entrada do Paulinho. Será que vai dar tempo? Vai nada. O Bahia já vai para a cobrança do arremesso lateral. Júnior. Ralf para roubar. Douglas. Chamando o Danilo. Tem um pouco mais de liberdade agora o Danilo. Levanta a cabeça, vê a passagem do outro lado. Encontrou o Romarinho. Já vai se mandando o Paulinho. Segurou o Paulinho. Jorge Henrique. Quem vai para cima dele é o Hélder. Mais atrás a bola para o Alessandro. Olha o Douglas se mexendo ali na entrada da grande área. É para ele. Tite vem acompanhando. Jorge Henrique. Alessandro. Insiste o Corinthians. Romarinho está dentro da área. É para o Douglas. Segurou. Vai para cima da marcação do Tite. Tentou o passe e a bola vai ficando com o Lomba. Apita o árbitro. É final de primeiro tempo no estádio de Pituaçu. Em Salvador. Zero para o Bahia. Zero para a equipe do Corinthians. Maiores emoções ficam guardadas para o segundo tempo. Já já começando o intervalo Band. Recheado de atrações para você. E a gente vai até o gramado. Com a Juliana Guimarães. E com o Fernando Fernandes. Os jogadores estão saindo aqui. Devagarinho. O Júnior vem ali conversando com o pessoal do Corinthians. Vamos esperar que ele vai ser o primeiro a chegar aqui. E vamos me aproximar mais aqui do Júnior. Deixa eu aproveitar enquanto isso, Juliana. Está vindo o Ralf aqui passando também. Está o Paulo André também. Segundo tempo de zero. Bahia zero para o Corinthians. Gil Bahia. Já fez o toque no meio chamando o Fabinho. Puxa a bola mais atrás com o Tite. Dani Moraes. Segura. Não chega a marcação do Corinthians. O Tite já grita com o time. Chega. Chega. Sai, sai. Saia, saia para a marcação. Tite. Mate para frente. Sobra de bola aqui do outro lado com o Wallace. Apenas acompanha. É arremesso lateral. E vem para a cobrança do Alessandro. Bem à frente do Tite. Está buscando lá do outro lado. O Douglas não teve domínio. Avini. Avini. Fez o toque. Para o Zé Roberto. Bem por baixo o Paulo André. A sobra do outro lado no Fabinho. Vai se mandando o Gil. Esse é o Gil. Foi para cima da marcação. Quem estava ali atrás. Danilo. Para roubar essa bola. Roubou. Girou. E deixou tranquila para o Fabio Santos. Outra vez o Danilo. Na base do lançamento. Tocando no meio. Não chega no Douglas. Acerrado. Agradeceu o Paulinho. Jorge Henrique. Não dá sequência o Bahia. Não dá três toques na bola. E perde a bola toda hora. Fica ruim para o Bahia. Roubou a bola o Fabinho agora do Ralf. O que tem que fazer? Tranquilidade. Tocar essa bola. Esperar os laterais passarem. O que não pode é entregar a bola para o Corinthians. Magno. Para o Fael. Esse aí é o Dani Moraes. O Corinthians não está apertando mais no campo do Bahia não. Fael. Zé Roberto. Já se mandou o Gil. É para ele. Vai chegando na marcação. O Fábio. Não tem espaço não o Gil. Bateu em cima no Fábio. Fez a proteção. O Fábio ficou pedindo a falta do Zé Roberto. Quem bate nela é o Danilo. Outra vez. A sobra é do Bahia. Está ganhando agora a segunda bola. Tite e a torcida do Bahia começa a crescer no estádio de Pituaçu. Helder. Helder. Na base do lançamento. Seja o nosso comentarista online. Seja o nosso comentarista online. Deu ladrão. Paulinho. Agora jogou direitinho o Fábio. Para o Danilo. Saiu o cruzamento. Olha o Douglas. Antes dele o Dani Moraes. Volta acelerado. O segundo tempo de Bahia e Corinthians. Esse é Júnior. Faz o domínio. Coloca na frente. Dois da marcação. Primeiro o Ralf. E depois o Wallace. O grande problema da equipe do Bahia. Quando essa bola sai para o Júnior. Sai em velocidade. Que aí. Não é a dele. Aí a recuperação da bola. Por parte do Corinthians. É muito grande. E naquele lance que o Danilo cruzou. Você vê. Ele cruzou para o Douglas. Cabecear a bola. Eu. Eu. Penso da mesma forma que você. Deveria colocar o Paulo. Olha aí. O Fabinho. Passa da bola. Mete a bola para fora. Um passe. Horrível. Está aí o lance. O Danilo cruza para o Douglas. O que está errado. O Danilo deveria estar. Está aí na área. O Douglas deveria estar fazendo. Essa articulação. E outra coisa. Num jogo como esse. Que o Bahia respeita tanto. A equipe do Corinthians. Coloca o Paolo. Guerreiro. Coloca o centroavante. Coloca o cara na arena. Pagou 3 milhões de euros. Do cara. Para o cara ficar no banco. Como é que ele vai pegar. Ritmo de jogo. Jogando. Tira o Jorge Henrique. Ou tira o Romarinho. E coloca o Paolo Guerreiro. Tem um jogador do Bahia. Caído. E o Ralf continua jogado. Diga lá. O Avni caiu aqui. O Jorge Henrique. Quando foi proteger a bola. Acabou batendo o braço. No rosto dele. O Avni caiu na hora. E o Caio Júnior. Tentou aqui sinalizar. De todas as formas. Para o árbitro ver. Está lá no chão. Teve intenção Neto? Ah não. Não teve intenção nenhuma. Futebol. O cara abre a asa. O cara recebe. Um chute por baixo. Você quer que o cara abaixe os dois braços. Para receber a bola? Não. Ele protege a bola. Abre o cotovelo. Para segurar o jogador. O Avni veio baixo. Ele colocou a boca no cotovelo do Jorge Henrique. Não foi absolutamente nada. Agora tem que parar o jogo. Falta não foi. Olho na tela. Olho na Band. Chevrolet Spin. O seu carro para curtir com todo mundo. Essa é a festa bacana do futebol brasileiro. Do campeonato brasileiro. Que você vê no olho da Band. E de segunda a sexta. Sempre a partir das 11h15 da manhã. Renata Fan comanda o jogo aberto aqui na Band. Você de São Paulo. Você que curte a Band na Sky. Logo depois do jogo aberto. Você fica com os donos da bola. Na apresentação do craque Neto. Futebol realmente bonito. No estádio de Pituaçu. Devolvendo a bola o Bahia. O arremesso lateral para o time do Corinthians. Alessandro é o homem carregado da cobrança. A marcação aperta do Bahia. O ataque era lá na frente. Não precisava ter... Tudo bem. Flair play. Aí o Bahia pega a bola e coloca lá na defesa. Uma brincadeira. Isso aí não é flair play. Nem aqui. Muito menos a China. Danilo. Senão a China está ganhando de medalha. Tirou ali o Chubahia. Arremesso lateral. Fábio Santos na cobrança. Para o Danilo. De três dedos. Buscava do outro lado o Jorge Henrique. O corte foi feito pela Zaga na Bahia. De novo o Danilo. Dominou bonito. Fez o passe. Que domínio, hein, então. Está jogando muito o Danilo. Jorge Henrique. Também de primeira. Para o Paulinho. Abriu do outro lado para o Danilo. Vai se mandando o Fábio Santos. Ele prefere a bola na área. Passa por todo mundo. Fez a proteção. E colocou pela linha de fundo o Avni. É escanteio para o Corinthians. Está dizendo. Ninguém me avisou. Fui lá e coloquei para o escanteio. E está certo o Avni. Olha o domínio. O domínio. O Danilo realmente é um dos melhores jogadores com a camisa do Corinthians. Tanto na Libertadores. Como no Campeonato Brasileiro. Né. Jogador extraordinário que está jogando muito. Douglas vai para a cobrança do escanteio. Coloca a bola no primeiro pau de forma errada. Brincadeira. O cara bateu o escanteio desse aí. Estava impedido. Por isso não foi para a bola. Todo mundo está lá na área. Né. Está todo mundo lá. Bate o escanteio no primeiro pau. Não tem condição. Não tem força. Deixa o outro bater. Porque a bola parada num jogo como esse. Ela é muito importante para sair gol. Foi o Wallace. E foi o Paulo André para cabecear a bola. Tem o Danilo. Ali lutando por ela. O Paulo André. Chegava também o Zé Roberto. Ralph. Boa bola para o Douglas. Vai passando o Romarinho. É para o Romarinho. Só que foi numa foqueira danada. O corte feito pelo Dani Moraes. Roubou o Paulinho. Romarinho. Vai encarar o Romarinho. Vai bater para o gol. Bateu para fora. Olho na tela. Olho na band. Sky. A maior quantidade de canais HD do Brasil. Daqui a pouco um raio-x nessa décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No terceiro tempo, na apresentação dele, Milton Mavis. Marcelo Lomba. Fábio Santos. Diga lá, Juliana. Caio Júnior olhou no relógio, chamou o auxiliar, pediu para chamar o Vander. Já está vindo ali, meio atacante. Daqui a pouquinho a gente confirma quem sai. Não entendi o Vander no banco. Jorge Henrique. Eu tiraria o Júnior. Eu colocaria os dois pontas de lança. E o Magno chegando mais à frente para sair em velocidade. Olha o Zé Roberto chegando por trás. Cássio. E o Zé Roberto? O Zé Roberto ainda não está jogando muito, tecnicamente, porque a bola não chega para ele. Tanto o Fabinho, como o Fael, como o Hélder também, não conseguem levar essa bola até o Zé Roberto. O Zé Roberto, na velocidade, você vê, deu um trabalho agora. Se a bola do Bahia sair com mais qualidade para que ele possa jogar, não tenha dúvida que o Zé Roberto é um jogador importante. Eu tiraria o Júnior, colocaria o Vander, partiria para cima para tentar ganhar o jogo. Porque o empate, tanto para a Corinthians, como você frisou muito bem, Théo José, e para o Bahia, é um péssimo resultado. Douglas. Para o Alessandro. Se quiser tem o Romarinho. Quis. Tentou fazer a proteção, mas faltou um pouquinho de vontade. Melhor para o Hélder. Colocou na frente para o Magno. Saiu o cruzamento. Olha o Zé Roberto. Antes dele, o corte feito pelo Paulo André pela linha lateral. Chegando com o perigo, o time do Bahia. O torcedor gostou. O torcedor gostou, o comentarista também. Aquilo que a gente estava falando, a velocidade do Magno e a chegada no Zé Roberto. Se o Paulo André não tira essa bola, o Zé Roberto ficaria na cara do gol para tentar fazer o gol no Cássio. Essa é a jogada da equipe do Bahia. Olha aí o Gilbaiano. Gilbaia, né? Exatamente. Outra vez o Paulo André. Se for o Gilbaia, pode ser o Gilbaiano. Diga lá, Juliana. Olha só. O Vander confirmou aqui para a gente que vai sair o camisa de número 20, Magno, para a entrada dele. 97. Só que depois desse lance de ataque, o Caio falou, segura aí um pouquinho. Ele voltou e sentou no banco aqui. Essa indecisão do Caio conhece há muito tempo. Tite. A tentativa à frente. Avni. Júnior. Girou. Vai bater para o gol. Bateu para fora. Olho na tela. Olho na bande. Loteria instantânea da Caixa. Raspou, achou, ganhou. Hoje às 8 da noite, a garotada vai colocar Marcelo Adnei, Dani Calabresa na Berlinda. Convença de gente grande. Apresentação do Marcelo Taz. Venha se divertir aqui na bande. E na sequência, às 9 tem pânico na bande. Magno. A tentativa do Paulinho voltou para o Magno. Bonito o Magno, hein? Só que não foi produtivo. O time do Bahia, o Caio Júnior, falou, vamos partir um pouco mais para cima. Vamos roubar mais essa bola. Vamos ter mais atitude para jogar. É o que o Bahia está fazendo. Olha o Fabinho onde está. Já fez o traque. O Zé Roberto estava impedido. Já tinha marcado o arco. O Júnior foi lá, colocou no fundo da rede. O jogo já estava paralisado. A gente está vendo o lance de novo. Não estava, não. Não estava? Não. Olha aqui o Wallace dando condições para quem estava impedido. Na verdade, ele não estava impedido o Júnior, porque ele não participava da jogada. Você pode colocar de novo o lance que o Wallace estava dando condições para o Zé Roberto. Olha aí, olha onde está o Wallace. O Wallace está aqui embaixo. Prejudicou o time do Bahia. E aí, na sequência, o Júnior faz o gol atrás da linha da bola. O Otocina do Bahia fazendo a festa. Diga lá, Fernando. Vem Guerreiro. Vem Guerreiro. Paolo Guerreiro. Vem para o jogo. Já vem o peruano, hein? Vai jogar um pouquinho mais. Jogou pouco na primeira partida. Vai jogar um pouco mais. Paolo Guerreiro. Quem você tiraria? Você, cara. Eu tiraria... Vou falar um absurdo aqui. Mas você tiraria o Douglas. Eu tiraria o Douglas também. Deixaria o time com o Danilo para armar. Mas eu acho que ele vai tirar o Romarinho. Eu tiraria o Douglas. Eu também acho. É ele. Quem? Romarinho. Falei para você. Do meu jeito de ver futebol. E pelo que o time do Corinthians está jogando. Eu tiraria o Douglas. O Douglas é um jogador que vem muito bem. Nos últimos jogos. Está aí sofrendo a falta. Mas esse jogo não está jogando absolutamente nada. Colocaria os três atacantes com a chegada do Danilo para fazer o gol. Aí ele vai tirar o Romarinho. Vai ficar com o Jorge Henrique jogado lá direito. E aí vai ter um centroavante para que o Danilo que mudou de posição. Danilo foi lá para a ponta esquerda. Aí está o Paulo André. Vem aí o peruano Paulo Guerreiro. Agora sim ele vai se apresentar para a torcida corintiana. Vai se apresentar usando o olho da Band. O corte mais uma vez do Paulo André. A bola vai ficando com o Marcelo Lomba. A bola não para, né? Isso é bacana. Aí está o homem. O Paulo Guerreiro, número nove. Jogou no Aliança Lima. Depois foi para o Bayern de Munique. E para o Hamburgo. Na temporada passada, que terminou agora em 2012. Ele jogando pelo Hamburgo em 23 jogos fez 6 gols. Na temporada 2010-2011, também no Hamburgo. 25 jogos, 4 gols. E 2009-2010, 6 jogos, 4 gols. Agora, na seleção peruana, foram 3 jogos que ele participou ultimamente. 2 pelas eliminatórias. Vamos ver esse ataque. Romarinho. Segurou a bola o Romarinho. Passou do outro lado o Jorge Henrique. Opa! Pediu a falta o Douglas. Guardo disse que não foi. Uma brincadeira porque não foi falta. Lógico que foi falta. Foi falta em cima do Douglas. Olha que ele vai dominar a bola. Ele é derrubado pelo Fael, se eu não tiver errado, né? Agora aí não foi falta. Ele protegeu a bola, mas na anterior com certeza foi falta. O time do Corinthians não consegue... Olha, como que isso aí não foi falta? O Hélder chega, coloca a perna, derruba o Douglas e o árbitro dá do lado, né? O seu Pablo. Sai o Romarinho que fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo não jogou nada. E eu falava do Paulo que tá entrando. Três jogos pela seleção peruana. Dois pelas eliminatórias. Marcou dois gols nos jogos pelas eliminatórias. E marcou um gol na vitória contra a Nigéria, um amistoso. Parece que o ar da América do Sul faz bem ao peruano. Paolo Guerreiro. Esse tiloso Paolo Guerreiro está em campo. Ali o toque atrás. É pro Ralf. Vai bater, Ralf? Bateu muito mal. Olho na tela. Olho na bande. Casas Bahia. O time da dedicação total. Na próxima quinta, a partir das dez da noite, os candidatos à prefeitura confrontam suas ideias no primeiro debate da campanha. Eleições 2012. Não perca aqui na bande. Paolo Guerreiro. E o Vander, hein? A Juliana informou muito bem em entrar. O cara fez uma jogada e não mexeu. Eu tiraria o Júnior e colocaria o Vander para ter mais velocidade e encostaria no Zé Roberto para tentar realmente ganhar o jogo. Até porque a equipe do Bahia melhorou. Joga mais do que jogou no primeiro tempo. Pelo menos marca um pouco mais em cima e não dá liberdade para o Corinthians jogar do jeito que jogou no primeiro tempo. Mas com isso dá um contra-ataque para o Corinthians. Jorge Henrique. Vem o cruzamento, a defesa do Marcelo. Olha, eu já vi em reserva do Caio Júnior. Aqueceu uns 40 minutos e não entrar. Assim, ó, vai entrar e não entra. É, ó. Diga lá. Ele virou aqui agora em a pouco com o Vander. Falou, segura aí um pouquinho, mas vai aquecendo. Daqui a pouco eu te amo. O Vander já até colocou o colete de novo. Já está até meio tristinho ali do lado do banco. Agora, se torcedor gritar lá fora para colocar o Vander, ele coloca na hora. Ih, conheço bem. Ali a falta em cima do Guerreiro. Está aí o Guerreiro, ó. Ele é estiloso, hein? Você vê a marcação forte em cima dele, a falta está marcada e vai para a área. Já pensou se o Guerreiro faz o gol da vitória do Corinthians? Olha aí ele, ó. Puxar a camisa dele, ele reclama. Também é bravo, hein? No jogo do Hamburgo, tinha torcedor xingando ele. Pegou uma garrafa d'água e jogou no torcedor. É figura, é figura. Mas ali ele não teve culpa nenhuma, muito pelo contrário. Quem puxou a camisa dele foi o Tite. Aí o Pablo, de vez de aplicar a regra, não, quer conversar. Olha aí, ó. A bola não está em jogo ainda. Tentativa aqui do outro lado. Vai ficando com o Alessandro. Vamos chegar aos 18 minutos nessa segunda etapa. Zero Bahia, zero Corinthians. Helder. Chega por baixo o Douglas. Magno. Dá um tapinha. Vai buscando o Júnior. Bem para fazer o corte o Fábio Santos. E deu certo ainda, hein? Jorge Henrique. Pede a bola o Douglas. Primeiro passa pelo Paulinho. Dá um tapinha mais atrás para o Alessandro. Está bem marcado pelo Zé Roberto. Esse é o Wallace. O que roubou essa bola foi o Fabinho. Acabou marcando falta ali o árbitro. Aposta de bola é para o time do Corinthians. Leveu um toque, né? Fabinho ali levantou o braço. E o toque está marcado. Está gritando agora com o Alessio Tite. Quem vai para a cobrança é o Fábio Santos. Estamos de olho em tudo de São Paulo e Flamengo. São Paulo vai vencer 2 a 0. E tudo também de Fluminense e Atlético Mineiro. 0 a 0. Danilo. Com estilo. Para o Guerreiro. Tentou matar no peito para fazer o giro. O Fábio diz que foi toque. Olho na tela. Olho na Band. Foi a operadora mais completa do Brasil. Com esses caras as suas noites vão ser muito menos entediantes. É hoje, 9 da noite. Tem pânico na Band. Você viu a bolinha? A rede balançou de novo no Morumbi. Daqui a pouquinho a gente vai curtir de quem foi o gol com a narração do Ulisses Costa. E nesse lance aí, se voltar ao lance, eu fiquei prestando atenção. Quem tocou a bola com o braço foi o Dani Moraes. Para mim não foi o Paolo Guerreiro. Danilo para o Guerreiro. Faz a proteção, Guerreiro. A marcação do Dani. Mais atrás para o Danilo. Segurou. Viu a chegada do Paulinho. Quis o Paulinho. Danilo. Levantou. Olha o Paolo. Dominou. Tentou o toque para o Fábio. Está se apresentando. Está querendo o jogo o Paolo Guerreiro. Danilo de novo. Para o Douglas. Pode até bater. Levanta a cabeça. Colocou na área. Saiu o esquisito Lomba. Tem sobra. Alessandro. Colocou. Por cobertura para fora. Que oportunidade perdeu o Corinthians num erro ridículo do Marcelo Lomba. É porque aí ele quis dar o soco na bola. Aí ficou indeciso. Foi com o braço esquerdo que não é seu forte. Aí deu o soco. Um lançamento errado do Douglas. E aí o Alessandro tentou meter essa bola com a perna direita por cima. Fez a jogada correta. Vamos ver de quem foi o gol lá no Morumbi. Vamos então com a narração do Lícias Costa. Tomou o tranco. Olha o domínio. Cortez. Tem o Luiz Fabiano. Cruzamento vem de cabeça Luiz Fabiano. Gol! Impossível Luiz Fabiano. Segundo dele. 3 a 0 vai vencer o São Paulo. Diga lá Juliana. Agora foi. Viu? E mudança dupla. O Vander. Camisa de número 97 já está em campo. Magno 20 saiu. E Rafael, centroavante, vindo da divisão de base do Bahia, também vai entrar. O Rafael 25 entra no lugar do Júnior, 99. Aí está a saída do Júnior. Entrada então do Rafael e entrando o Vander. Vander, que é um jogador que atua no ataque, mas gosta de pegar a bola, vindo dominado com a bola. Jogador rapidinho. E aí ele coloca o Rafael para a divisão de base, como informou muito bem a Juliana. Vai para cima com o Vander, o Zé Roberto, 3 atacantes. Está aí aquele lance, ó. Ó. Fala a verdade, eu estou errado, porque eu vim do outro lance. Está certinho. O Paolo Guerreiro é que ajeitou a bola com a mão esquerda. Vai para cima a equipe do Bahia. O Vander. Teve uma temporada no Flamengo emprestado e voltou para a equipe do Bahia. Jogou muito quando foi para o Flamengo. Antes, né? No Flamengo até que não teve muita oportunidade não com o Avelino de Gimburgo. Chegue no bolo, chegue no bolo. Ali o toque feito pelo Rafael. Recuperação do time do Corinthians. Olha onde está o Guerreiro, ó. Vai para cima da marcação, já limpou o primeiro. Não tem ninguém para passar essa bola. Tentou fazer o giro. Ela sai pela linha lateral. Ele pede o arremesso, mas o arremesso é para o time do Bahia. No próximo domingo, de volta, a temporada de velocidade aqui na Band. À uma da tarde, tem a Fórmula Truck, a sexta etapa, direto do novo autódromo. Totalmente reformada, a gente pode dizer que é um novo autódromo em Cascavel. E na sequência, a etapa de Midor Raio da Fórmula Indy. Hélio Castro Neves lutando pelo título. No próximo domingo, Fabinho segurou. Já fez a abertura do outro lado. Gil Bahia. Aperta a marcação, Danilo. Bahia tem a posse de bola. 0 a 0, não interessa. Bahia não interessa, Corinthians. Corinthians vai manter uma invencibilidade de seis partidas. Mas não é um bom resultado, já que vai tentando crescer a equipe do Corinthians no campeonato. E o Bahia, com esse empate, corre um risco danado com relação ao rebaixamento. Vai chegando só a 12 pontos. E hoje tem portuguesa contra o Náutico. Portuguesa tem dez pontos. O Atlético Henense está jogando nesse momento, vai empatando com o esporte. O Atlético tem oito. E o Santos joga logo mais contra a Ponte Preta, também tem dez. Ou seja, a situação do Bahia pode se complicar. Helder abre aqui do outro lado, a bola sai pela linha lateral. O arremesso é do Bahia, bem à frente do Tite. A tentativa do Rafael, só que a bola sai pela linha de fundo. É escanteio, escanteio para o Bahia. O torcedor se assanha todo no estádio Ipituassu. Aí você vê a preocupação do Cássio. Ainda não fez nenhuma defesa importante. Ó a torcedora do Bahia aí, ó. Tudo coreografado. Tá aí, ó. Tá bonito, tá bonito, tá bacana. Essa é a festa do Campeonato Brasileiro no ouro da Band. A bola no primeiro pau. Vai pela linha de fundo. Fica reclamando com o árbitro ali. O Tite, não, não é o Tite não. Aquilo aí que tá reclamando o Fabinho. E a bola vai pela linha de fundo. O Tite também na jogada, mas quem reclamou lá atrás foi o Fabinho. É tiro de meta para o time do Corinthians. E aí, Neto? E aí que foi escanteio. Quem chutou a bola pra fora foi o Jorge Henrique. O árbitro não... Falar a verdade, é uma falta de capacidade, sabe? São árbitros de videogame, sabe? O cara não tá na prática, né? Do lado dele... É um árbitro de videogame, né? Pode pegar e ficar acertando tudo. Eu não gosto de videogame, não gosto desses joguinhos aí. Não suporto, falar a verdade. Hoje é criançada, ao invés de jogar bola na rua, fica só em videogame. Depois os pais não querem saber por que fica com problema depois. Agora, foi escanteio pro Bahia. Quem chutou a bola foi o Jorge Henrique. Olha o Guerreiro. Dominou na grande área. Atrasou pro Danilo. Ia passando do outro lá no Fábio Santos. O corte foi feito. Se manda o Vander. O Vander gosta disso aí, ó. Partiu pra cima com velocidade. É falta nele. Se foi a mesma coisa que eu tive, meu compadre. Eu, quando caí assim, ó. Jogando, olha. Cai com o ombro, né? Esticado ali, ó. E o direito bate ao solo forte. E eu tive que fazer três cirurgias no ombro. Olha aí, ó. Bate o ombro forte. Ele já sente, já a dor, ó. É incrível isso aí, viu? Vamos ver. Espero que não tenha acontecido nada com o Vander. Ele não tem nenhum tipo de problema como eu tive. Diga lá, Juliana. E ele já teve um problema sério, sim, com esse ombro. Já passou por cirurgia. Ficou um bom tempo afastado. Até outro dia ainda jogava com uma proteção. Fábio Santos. As informações da Juliana Guimarães. Com o time do Bahia, Fernando Fernandes. Com a equipe do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai ver lá no Engenhão. No Engenhão, não. No Morumbi, saiu o gol. Já, já, com Lícias Costa. Fael. Hotel. Diga lá, Fernando. Pedimento marcado. Está numa indefinição danada o Tite. Ele já conversou pelo menos três vezes com o seu assistente técnico, o Kleber Xavier. Ainda não decidiu se vai mudar, se vai mexer, o que ele pretende no Corinthians. Isso pega. O gol foi lá no Morumbi. Daqui a pouquinho a gente vai ver com a narração do Lícias Costa. É só a bola parar de novo. Bateu o Alassi. Tirou o Tite. Douglas. Paulinho. Põe para correr o Jorge Henrique. Faz o domínio. Chega o Tite. Protege o Jorge Henrique. Alessandro. Sinalizou o Paulinho. Recebeu. Pode até bater. Tem dois na marcação. Jorge Henrique. Boa bola para o Paulinho. Segurou. Outra vez para o Jorge Henrique. Paulinho. Jorge Henrique. Agora limpou o jogo. Fez o cruzamento. Saiu o Marcelo Lomba para ficar com ela. Cruzamento muito fechado, né? Foi muito em cima do Marcelo Lomba que fez uma defesa muito boa, mas se mete uma curva melhor, o Paolo poderia ter cabeceado essa bola. Está aí o time do Bahia partindo para cima para tentar. Mas também o Cássio não fez nenhuma grande defesa. 27 minutos no segundo tempo. Vander. Deixa a bola com o Zé Roberto. Tem o Rafael na área. Zé Roberto. Encarar a marcação do Douglas. Vai para cima o Fábio Santos. É esse canteio. Vamos ver então de quem foi o gol lá no Morumbi, Ulisses Costa. Tentou passar. Passou do Maicon. Cruzamento para o Vagner Love. Sobrou para o Léo Moura. Inverteu. Olha o Ramon sobrando. Pode bater para o gol. Bateu! Gol! Ramon diminuindo para o Flamengo. 3 a 1 São Paulo em cima do Flamengo no Morumba. E o Vander com a mão no momento. Você percebeu ali na hora que foi arrumar a bola? Está sentindo o ombro, sim. A cobrança do escanteio, a bola levantada, o toque de cabeça. Quem tentou foi o Dani Moraes. A defesa do goleiro Cássio. Olho na tela. Olho na Band. Nova Skin. Cerveja com um é cervejão. Daqui a pouco, Milton Neves deixa você por dentro de tudo o que rola depois da rodada. Já, já, logo depois de Bahia e Corinthians, tem o terceiro tempo na apresentação do Milton Neves. Em quarta-feira tem Copa Sul-Americana aqui na Band. Palmeiras e Botafogo e Bahia e São Paulo. Mas o árbitro é brincadeira. Falta o que o Fabinho fez em cima do Douglas agora na cara dele. Quer dizer, ele não aplica a regra, né? Ele faz o jogo dele, né? A pita do jeito dele. Que árbitro ruim, tecnicamente. O senhor Pablo Alves, do Espírito Santo. Diz que captou só quatro jogos no campeonato, né? Na décima terceira rodada, essa é a quarta partida dele. Tentava por ali o Zé Roberto. Vai tentando o Helga, adiantou demais. Facilitando a vida do Wallace. Se quiser tem o Danilo, caindo agora pela direita. Vai passando pelo meio o Paulinho. O Wallace. Atacou e ficou passegado. Tite. Ela sai pela linha lateral. É arremesso para o time do Corinthians. Já vamos chegando aos 29 minutos. Diga lá, Fernando. Tá no placar aí. R$ 24.648, R$ 577.890. Pouca grana, hein? É, o pessoal tava esperando cerca de 30 mil. Já que 22 mil ingressos tinham sido vendidos antecipadamente. Até a última sexta-feira. Vamos ao nosso comentarista online dessa segunda etapa. Vamos ver a pergunta para o craque Neto. João Vitor Camilote, São Paulo Capital. Neto, você acha que o Paulinho deveria aparecer mais no jogo para criar oportunidades de gol? Não, não tenho dúvida, o Vitor. Falar a verdade, eu acho que no segundo tempo a equipe do Corinthians deixou de jogar. Tá aí o Vander. Vander pedala pra cima do Fábio. Vem o cruzamento, ganha escanteio. Deixou de jogar, o Paulinho não chega mais. Aí teve que acertar um pouquinho mais a marcação. Até porque o Fabinho chegou mais à frente, né? O Fael ficou muito mais como volante. Colocou o Rafael, colocou o Vander. O time do Bahia ficou muito mais ofensivo. E aí o Paulinho teve que marcar mais. Mas deveria chegar um pouco mais, ele e o Douglas. Olha a tentativa do Bahia. Afasta o time do Corinthians, tem a sobra. Uma bola prensada. Vai dar o quê? Vai dar escanteio ou vai dar tiro de meta? Deu escanteio. Deu escanteio. Mas o bandeira aqui, o árbitro não deu, né? O árbitro, o cara que fica ali, o quarto, o quinto, o sexto, o árbitro não deu. Porque ele ficou do lado pra tiro de meta. Tá aí, bate o chute, não bate no Douglas. Não foi escanteio, ele pegou mal na bola. Fala a verdade, ele pegou na orelha da bola. Aí você vê o Danilo na marcação do Fael e também do Dani Moraes. A bola levantada é o Dani. Quem tirou essa bola de cabeça foi o Paulo André. Guerreiro. Paulo Guerreiro. Se manda o Peruano. Tenta botar um pouquinho mais de velocidade. Faz a ligação do outro lado. Bom lançamento. Jorge Henrique. É esse escanteio para o Corinthians. Tá sentindo ali o Gil Bahia, hein? Tá sentindo cãibra. Diga lá, Juliana. Desde que o Bahia tá no ataque, o Gil Bahia já tá com o braço levantado, pedindo pra sair, não tem mais condição. Ele tava ali mancando no meio, teve que dar esse pique agora. Por isso desabou. E o Dionis, 17, tá aqui conversando com o Caio Júnior. Aí está, ó. Ele realmente coloca o peito na bola e fica sentindo o Gil Bahia. Que é um bom jogador, é um lateral que chega bastante, sentiu cãibras na panturrilha. O Jorge Henrique poderia ter ajudado ele, os jogadores poderiam ter o ajudado. Porque dói demais. Quer dizer, eu não sei, porque eu nunca tive cãibras. Mas deve doer demais. Você nunca teve cãibras? Nunca tive. É mesmo? Não, você acha que eu corri, Goste, cara? Vamos para a cobrança do escanteio. Diga lá, Fernando. Mais um peruano no Corinthians. Vem, Ramírez. Vem para a sua sétima partida nesse Campeonato Brasileiro. Olha o guerreiro ali, ó. Puxa, não. Falando com o Dani Moraes. Daqui a pouquinho tem o terceiro tempo da apresentação do Milton Neves. Aí o Tite conversando com o Ramírez. Escanteio para o Corinthians. A bola levantada. Passou pelo Jorge Henrique. Vai voltar para o Douglas. Colocou na área. O corte foi feito pelo Fael. Esse é o Helder. Tenta sair jogando o time do Bahia. Rafael. Zé Roberto. Deu ladrão o Ralf. Pode ligar um bom contra-ataque. A tentativa com o Douglas. Tirou o pé. E aí a falta do guerreiro. A falta que pertence à equipe do Bahia. Diga lá, Fernando. Dez vai embora, Douglas. Concorda com essa alteração, né? Já deveria ter saído antes. Eu não teria tirado o Romarinho. Teria tirado o Douglas, que não jogou bem. Não fez uma boa partida. Vai colocar o Ramírez. Aí vai dar mais condições para o Paulinho. E até agora, para mim, o dono da bola é o Ralf. O Ralf joga demais. Pelo amor de Deus. O Bahia está no ataque. Estamos na hora da verdade de Bahia e Corinthians. Repito, esse resultado não é bacana para o Bahia. O Bahia vai chegando só a 12 pontos. Continua em 15º. E correndo riscos com relação a cair para o rebaixamento já nessa rodada. E o Corinthians está subindo apenas para 16 pontos. Ficaria ao lado do Flamengo. E outra coisa, o Bahia, que já trocou três vezes, duas vezes, né? Saiu o Falcão, saiu o João Santana e chegou o Caio Júnior. Entra aí o Ramírez com a camisa número 14. O Bahia, dentro de casa, não consegue os resultados positivos. Como é que vai fazer fora? Qual o próximo jogo do Bahia? Próximo jogo do Bahia contra o Grêmio no Olímpico. Antes, no meio da semana, tem a Sul-Americana aqui contra o São Paulo. Fácil contra o Grêmio lá no Olímpico que perdeu para o Curitiba. É, a vida não está fácil, não. Palmeiras e Botafogo e Bahia e São Paulo. É a Copa Sul-Americana que você vai curtir quarta-feira aqui na Band. Olha o Jorge Henrique. A bola vai ficando com o Marcelo Lomba. Faz a movimentação aqui do outro lado. Esse é o Hélder. Dá um tapa à frente. Vai buscando ali do outro lado o Alassie. Insiste o time do Corinthians, mas quem fica com ela é o Ávore. Hélder. Bahia vai para cima. Zé Roberto. Deixa com o Rafael. Se quiser, do outro lado tem o Vander. A bola passa pelo Dionis. Vander. Ele, o Fábio Santos. Pedalou. Vai tentando chegar em linha de fundo. Tentou o cruzamento. Ganha. Escantei o time do Bahia. Não, não, não foi não. Ele errou o chute. Ele errou o chute? Ele errou o chute. Ele deu de bico. Olho na tela. Olho na Band. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Não importa o que aconteça, eles estão sempre atrás da notícia. Sem nunca esquecer o bom humor. Amanhã, a partir das 10h e 40h da noite, não perca o CQC. Custe o que custar aqui na Band. Será que o Guerreiro, jogando um pouquinho mais, vai passar em branco na sua verdadeira estreia no time do Corinthians? É, mas o Corinthians não ajuda o Paolo Guerreiro nesse segundo tempo, né? A bola não chega com qualidade, principalmente com o Paulinho, né? O Douglas, que já saiu. O Danilo, que no primeiro tempo fez uma grande partida, já no segundo tempo morreu. Tá lá na ponta esquerda, modificou a forma de jogar. O Jorge Henrique não consegue fazer uma jogada. E o time e a equipe do Bahia desarma muito mais que o Desarmão no primeiro tempo. Olha o contra-ataque aí, ó. Olha o Danilo, pro Paulinho. Alessandro, vai levantar essa bola. Levantou. Guerreiro, dominou dentro da grande área. Acabou perdendo dois na marcação. Dionis. Já ligou do outro lado com o Vander. Bem pelo meio. Tem muita gente do Corinthians aí. Acabou perdendo. Danilo. Alessandro. Olha onde está o Fábio Santos, ó. Tenta fazer o giro. Daqui a pouquinho a bola parando. Começa o terceiro tempo. O raio-x. Essa décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E tudo também dos jogos das seis e meia-tarde. Com Milton Neves. Vem a partida de fora, Jorge Henrique, pra defesa do Marcelo Lomba. Defendeu e tem pressa, hein? Que tá vendo de novo, ó. No olho da Band. No olho da Band. Se eu não tiver errado, é o primeiro chute do Corinthians no segundo tempo. Aí você vê lamentando o Jorge Henrique. Agora é a vez do Bahia. Tentava a jogada do Rafael. O Arthur disse que não foi nada. Por isso aposta de bola do Corinthians. Jorge Henrique. Ah! Ah! O Vander não caí, caralho! Não cai. O Júnior tá gritando pro Vander não caí. Baralho. Paulinho. Wallace. Esse é Ralf. Como é que faz? Se o cara derrubar ele, como é que faz? Danilo! Danilo! Eu sei Danilo! Agora os dois gritaram juntos. Não deu pra entender. O Tite tava gritando com o Danilo. Caio Júnior tava gritando também com o seu time. Hotel. Diga lá. Agora o Tite perdeu a paciência. Ele tá mais descontrolado como não esteve em nenhum momento no jogo. Dionis. Tentando o Zé Roberto. Livre de marcação o Zé Roberto. Cima do Zé Roberto. Ligando com o Rafael. Vem pra fazer o corte o Wallace. Que por sinal o Wallace e o Paulo André fazem uma partida assim. Eu gosto muito do Wallace. É um zagueiro que não tem muita qualidade de técnico, mas é muito bem na bola aérea, né? É um jogador de muita qualidade, principalmente nessa recuperação que às vezes a equipe sai no contra-ataque e ele consegue realmente interceptar muito bem essa bola. Olha o Ramírez. Danilo. Recebeu. Tentou um toque pro Guerreiro. A sobra de bola é do Jorge Henrique. O Corinthians insiste. Chama o Fábio Santos lá na esquerda. Vai pra marcação o Fabinho. Se quiser tem o Danilo. Quis. Fez o toque pro Danilo. Já se antecipou o Dionis. Sai com bola e tudo pela linha de fundo. É escanteio para o Corinthians. É uma outra coisa, né? Naquele lance agora ali, o árbitro interceptou ou fez a defesa. É brincadeira o cara, né? Ela passa a bola e o árbitro ainda tira a bola. Já tá difícil ainda. O árbitro ajuda aí desse pablito aí, meu. Ali o Guerreiro, 1,83 de altura, está na área. A bola fechada. O toque de cabeça do Paulo André. Tava livre, hein? Saiu por trás da zaga e coloca pela linha de fundo. Você está vendo o lance de novo. Quem errou ali foi o Tite, o capitão. Deixou subir sozinho o Paulo André. Não marca nem a bola e muito menos o jogador, né? E pra mim o dono da bola aí é o Ralf que jogou muito. Olha a torcida do Corinthians aí, ó. Ainda acredita. Passamos de 38 minutos. Olha como tá bonito o início da noite na belíssima Salvador. Fábio Santos. Isso é o Cássio. Já faz a ligação aqui do outro lado pro Alessandro. Segura a bola. Chama o Paulinho. Vai passando o Alessandro. Paulinho. Que é o jogo mais à frente. Danilo. Boa bola. Do Ramírez. Limpou a marcação. Chamou o Paulinho. Se manda o Paulinho. Excelente passe pro Alessandro. Só que veio o Tite por baixo, cortando com muita disposição. Fael. Segurou o Fael. Abriu do outro lado. Bola muito forte. Fabinho. Vem buscar jogo o Vander. Tenta botar um pouquinho mais de velocidade do torcedor, que é o Bahia à frente. Fael. Aí tá tudo congestionado. Por isso ela passa pelo Dani Moraes. E quando tá congestionado no meio campo, onde é melhor jogar? Pelas laterais. Se não jogar pelas laterais, você não consegue fazer os gols. Até porque a equipe do Bahia colocou o Vander, né? Colocou o Rafael pra sair em velocidade. Aí o Wallace que vai e faz a falta ali na intermediação. Olha como ele tá bonito. Entardecer, tá certo? Não. Adoitecer, né? Imagina depois do jogo a sede que dá. É. 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 Aí um copo e os caras já começam a dançar. Aí você vê o Tite. 1,88. Está indo pra área. A bola vai ser colocada na área do Corinthians. Bom momento para o Bahia. Bola levantada. Vai ter sobra. É o Fabinho. Guerreiro na marcação. Esse é o Helder. Tá gritando o Caio. Na área. Na área. E a bola não chega na área. Paulinho. Olho na tela. Olho na Band. Guaraná Antártica. Contagia a nova geração da seleção. Jorge Henrique. Segurou o Jorge Henrique. De três dedos pro Guerreiro. Luta pela bola. A sobra é do Danilo. Levantou a cabeça. Segurou. Espera a passagem. Faz o levantamento pro Guerreiro. Vem o corte da zaga do Bahia. Olha o Caio Júnior ali. O Júnior que era o meia. Alessandro vai para a cobrança do arremesso. Danilo. Dominou. Alessandro. Faz o toque no meio. A tentativa é do Paulinho. A falta em cima do Vander. Vamos aproveitar. Saiu o cartão pro Paulinho. Vamos aproveitar e ver o lance Lux Collor desse segundo tempo. Essa foi a jogada. Levantamento do Jorge Henrique. A boa defesa do Marcelo Lumba. Este lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Lux Collor. A tinta da pintura inteligente rende e dura muuuuuito mais. A bola levantada pelo goleiro Marcelo Lumba. Falar a verdade é muito... Eu... Assim... Muita gritaria dos treinadores e pouca coisa. Falar a verdade é um jogo ruim no segundo tempo. Um jogo muito fraco tecnicamente. Tanto da equipe do Bahia que precisa ganhar em casa. E como do time do Corinthians no segundo tempo. Um péssimo jogo na minha opinião. Olha o Bahia. Boa bola. Ávire. Bateu pro gol. Ela vai pela linha de fundo. Tá impedido. E na próxima quarta-feira tem Copa Sul-Americana na tela da Band. Palmeiras e Botafogo e Bahia e São Paulo. Ai vivo. A partir de 20 para as 10 da noite. Logo após o pré-jogo. Vai voltando aí o Avni. Hotel. Diga lá. Também pode justificar, pelo menos ajudar a justificar o jogo que não foi tão bom. O gramado aqui é muito alto. Com esse calor não fica mole não. Ali o Dani Moraes fazendo o corte. Colocando pela linha lateral. O arremesso é do Corinthians que ainda insiste. Mas desculpa viu Fernandinho. Não é o gramado. Pode jogar a bola em qualquer lugar. Um campo como esse. Mesmo com o gramado alto assim. E que por sinal. Pra tocar a bola. Pra bater o escanteio. Pra bater no gol. É muito melhor do que um gramado ralo. Aí a confirmação do cartão amarelo pro Paulinho. Já já tem o terceiro tempo da apresentação do Milton Neves. Depois na sequência. Você vai ficar com conversa de gente grande com o Marcelo Taz. E as nove da noite tem pânico na Band. Avni. Faz o toque aqui na esquerda. Esse é Helder. O lançamento é feito buscando lá na frente o Rafael. A proteção do Alassi. Saiu. Saiu sim. Olha o torcedor do Corinthians aí. Saiu sim. E saiu muito. É escanteio para o Bahia. Vai buscando a sua segunda vitória em casa o Bahia. A sua terceira vitória neste campeonato brasileiro. O torcedor se assanha no estádio Pituasul. A cobrança do Avni. Não pode meter no primeiro palo o Jorge Henrique ali e o Avni. Vamos ver. Ali a bola levantada. Pouca gente do Bahia dentro da área. Três jogadores apenas. Avni. Mais atrás com o Helder. Levantamento feito. Cássio para ficar com ela. Ele olha de um lado, olha de outro. Não tem muita opção. Aí dá um chutão. O que é proibido no Barcelona. Guerreiro com falta. Vamos ver se foi falta. Foi nada. Falta que foi. Ombro a ombro. Um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Foi absolutamente nada. Não, mas aí é perigo de gol, né? Para o Pablito. Zé Roberto. O lançamento é feito para o Vander. Segurou o Vander. Levantou a cabeça. Faz o cruzamento. É arremesso lateral para o Bahia. A informação do Fernando Fernandes. Aí está a informação visual também. Vamos até 48 minutos. 3 minutos de acréscimo. Vem para a cobrança do arremesso. O time do Bahia. Insiste o Bahia. Cresce no jogo. O Bahia nesse finalzinho. Busca o gol. Aliás, está em casa. Helder. Que não parece. Não parece. Fael. Para receber na frente o Fael. Passou da bola. Pode pintar um contra-ataque. Só que o Corinthians está todo recuado. Danilo. Ramires. Guerreiro. Vai passando o Ramires. Rafael. A recuperação do Guerreiro. O Corinthians insiste nesse finalzinho de jogo. Acerrado do Guerreiro. A bola mais atrás com o Dani. Esse é o Helder. Avni. Tite. Avni. Vem pelo meio agora o Avni. Tenta botar um pouquinho mais de velocidade. Chegou o Guerreiro com falta. Vai tomar cartão. Estreia com cartão amarelo. Com a camisa do Corinthians, o Guerreiro. Domelecido, né? Pelo menos voltou aí para fazer o carrinho. Deu o carrinho no Avni. Pegou a bola, mas... Aí depois o Avni demorou para dar o cartão, né? É bastante. Que visual, hein? Estamos chegando aos 47 minutos. O jogo vai até 48. O Avni falou, olha, não apitei. E a bola estava em movimento. É o Avni quem vai para a cobrança. O Faião pede a bola na área. Chega para ajudar o Danilo. Vai colocar na área. A bola levantada, horrorosa. Não! Não é assim, Avni! Não é assim, Avni! Será que não te ensinaram que se vai todo mundo na área ou você não pode meter a bola lá para o goleiro? Seu oreiudo. Olha, gol no Engenhão, onde estão jogando o Fluminense e Atlético Mineiro. A bola parando, a gente vai ver. Tem a posse de bola do time do Bahia. Colocou na frente. Eu acho que é do Fluminense. Zé Roberto. Tem dois na marcação. Insiste o Zé. Acabou perdendo o Zé. Recuperação do Alessandro. Já estamos no último minuto. Paulinho. Não dá tempo para a gente ver com o jogo em andamento. Você vai ver daqui a pouquinho. No terceiro tempo com o Milton Neves. Danilo. Parece que é do lado do gol. Ainda não há uma confirmação. Vai para cima o time do Bahia. Já já tudo isso dentro do terceiro tempo. Vamos chegando aos 48 minutos. Finalzinho de jogo no Estádio Pituassu. O Corinthians vai conhecendo o seu quarto empate neste Campeonato Brasileiro. O Bahia vai conhecendo o seu sexto empate. É o quarto empate do Bahia em casa. Vai colocar a bola na área do Corinthians. Ainda tem uma oportunidade a equipe do Bahia. Olha o torcedor do Bahia no Estádio Pituassu. Fazendo a festa. Empurrando o time. Tentando ajudar no gol que pode dar vitória. Bola levantada. O corte de cabeça apita o árbitro. Pablo Alves apita. É fim de jogo no Estádio Pituassu. Zero para o Bahia. Zero para o Corinthians. Vem aí. Mil. 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 Mil.